Bem-vindo a Traquateua, popularmente a cidade dos ipês. Ora se não, porque entre tantas belezas, o município traquateuense também é contemplado com o encanto dos ipês. A típica árvore de ipê é a denominação de uma grande variedade de espécies, muito conhecida por sua beleza, exuberância das flores e ampla distribuição em todas as regiões do Brasil. Os ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno. Todos os anos, nesta época, é comum andar pela cidade e se deparar com os ipês floridos, proporcionando lindas paisagens. Apesar de acontecer todos os anos, a florada dos ipês é bem rápida. Dentro de poucos dias, as flores são levadas pelo vento e acabam formando esse lindo tapete amarelo, convidativo para vários registros. Seja ainda na árvore ou caindo ao chão, ninguém quer perder de vista os lindos registros das flores, que atraem pela cor e beleza. Tem que registrar essa beleza daqui, essa cultura, que é onde vem muito, atrai muito turista para capacidade quando é a florada dos ipês. Muitos vêm para registrar esse momento maravilhoso, essa beleza que a nossa cidade oferece para turista, para aqueles que vêm a passeio. Para este morador, os ipês abrilhantam a cidade sempre nesta época do ano. Claro que é a terra do desempenho, né? Esse aqui é um brilho que traz para o nosso Traquateua, que são maravilhosas dessa natureza. E é bonito de ver, né? Sim, é bonito de se ver e bonito de se ficar aqui nesse lugar. No corredor mais tradicional dos ipês em Traquateua, as flores dão adeus a mais uma florada. No entanto, em outras partes do município, ainda é possível ver árvores carregadas de flores. Mas, para quem quer garantir aquele registro para as redes sociais, é bom apressar-se, pois em questão de dias, as flores são levadas pelo vento, deixando apenas a saudade de mais um ciclo bonito proporcionado pela natureza. E é claro que eu e o repórter cinematográfico Denner Noedre também aproveitamos para fazer o nosso registro. Então, eu vou fazer o nosso vídeo. Obrigado.